A Península Arábica, com seus mais de 3 milhões de quilômetros quadrados de área, até o século VII era uma região bastante insignificante em praticamente todos os aspectos. Para começar, o clima desértico predominante dessas terras não ajudava, e as várias tribos que compunham essa região, na sua maioria nômades, eram bem desunidas, tanto política como religiosamente. Então, em suma, nós podemos dizer que haviam apenas 3 aglomerados propriamente urbanos na Arábia, Meca, Yatrib e Taif. Então, se a gente comparar isso com a grande ação civilizadora do Império Romano, que a essa altura do século VI e VII ainda estava vivo no Oriente, sob o Império Bizantino, e com o Ocidente, que mesmo após a queda do Império já se reerguia com os povos bárbaros crescendo culturalmente, nós vemos que os árabes até o século VII nem sequer ameaçavam se tornar uma força regional, então quem dirá mundial. A cidade de Meca, certamente a mais importante da Península Arábica nesse tempo, abrigava uma construção cúbica chamada de Kaaba, que antes do surgimento do islamismo, servia como um centro de culto para as várias tribos árabes. É bom ressaltar que estes povos eram em sua maioria politeístas, sendo assim eles veneravam vários tipos de deuses e espíritos, e acreditava-se nessa época que dentro da Kaaba estivessem reunidos os mais diversos deuses. Sendo assim, esse era um local bastante relevante para os árabes daquela época. Dentre estas divindades contidas na Kaaba, uma em particular começava a se sobressair ali no tempo de Maomé, sendo reconhecida como a maior entre as divindades. E este era Alá, Alá Huakbar, Alá é maior, diziam os ranifes, monoteístas da região que não eram nem judeus, nem cristãos. E Maomé, Muhammad em árabe, havia de se tornar o mais bem-sucedido desses ranifes. Maomé nasceu em Meca por volta de 570 d.C. e pertencia à poderosa tribo dos Koraychitas, que era a mais poderosa tribo árabe deste tempo, e que controlava não só os interesses caravaneiros de Meca, como a própria Kaaba. Portanto, nós podemos dizer que Meca era praticamente toda dos Koraychitas. Embora pertencesse a essa tribo tão soberana, Maomé veio de uma família pobre, e pra piorar, ficou órfão desde muito cedo. Dessa forma, ele foi educado por seu tio, Abu Talib, que também não era lá muito bem de vida. Por isso, Maomé logo se viu obrigado a trabalhar no comércio de caravanas, como era de costume entre os Koraychitas. Daí, ele entrou para o serviço de uma viúva rica chamada Khadija, e rapidamente tornou-se o seu homem de confiança. E nestas viagens de Maomé, vez ou outra, ele encontrava os famosos homens do livro. Eram judeus e também cristãos heréticos ali do oriente que habitavam os arredores da Arábia. E isso certamente influenciou bastante a formação doutrinária de Maomé, que refletia inquieto dia após dia sobre questões religiosas, obcecado. Pelo mistério do além. Com 25 anos de idade, Maomé se casou com Khadija, e como ela era muito rica, agora ele estava com a vida praticamente feita, e podia seguir tranquilamente, sem preocupações materiais. Maomé, de início, rejeitou completamente todas as lendas árabes que contavam acerca dos ídolos lá, dos deuses, pois pra ele, essas eram histórias fantasiosas e sem cabimento. Ele procurava um conceito muito mais profundo, uma religião que explicasse com coerência a essência do divino e o sentido da vida. E toda essa angústia de Maomé cessou quando ele julgou estar recebendo revelações da própria fonte divina. Primeiro foram os zumbidos que pareciam dizer alguma coisa, mas ele não entendia nada. E com o passar do tempo, ele acreditou ter visões de um ser de luz que vinha à sua presença. Daí pra frente, Maomé identificou este ser como sendo o arcanjo Gabriel, e nesses momentos únicos de exaltação, ele saía ainda mais convicto de que estava recebendo uma revelação divina acerca de uma religião monoteísta especial, que já tinha sido transmitida à nação judaica e aos cristãos, mas que agora Deus o escolheu pra transmitir a sua nação árabe, e em árabe. A princípio, Maomé ficou meio que com o pé atrás, receoso, mas Khadija, sua esposa, logo o encorajou a seguir nessa missão, o que faz dela a primeira mulher muçulmana. Com a conversão de sua esposa, Maomé logo se pôs a pregar, primeiro a seus parentes e seus amigos mais próximos, que formaram o seu primeiro grupo de discípulos, mas Maomé sabia que só conseguiria trazer a sua nova religião, um número massivo de seguidores, caso ele se lançasse ao povão. E foi isso que ele fez, mas foi aí que veio também a primeira decepção de Maomé, pois quando ele chegou em Meca com essas histórias de revelação, de monoteísmo, de ressurreição e amor para com os pobres, ele acabou sendo rechaçado pelo seu próprio povo. Muitos acusavam Maomé de ter recebido tais revelações estando possuído por demônios, mas apesar do abatimento, isso não fez com que ele parasse com a pregação. Alguns árabes da cidade de Iatribi estavam em Meca nessa ocasião, e eles pareciam muito mais propensos a acreditar em Maomé do que os próprios concidadãos dele. Então o líder dos muçulmanos resolve partir para Iatribi, pois era lá que ele via suas ideias prosperando de forma mais vertiginosa. E ele não poderia estar mais certo, pois essa imigração de Maomé para Iatribi em 622, chamada de Égira pelos muçulmanos, seria um verdadeiro marco para o Islã, tanto que ela divide as eras no calendário árabe. Assim como para os cristãos, o nascimento de Cristo é o ponto inicial da nossa era, para os muçulmanos, a Égira é o início do calendário deles. Iatribi, nesse caso, vai passar a se chamar Medina, que significa a cidade do profeta, ou simplesmente a cidade, pois foi lá o primeiro centro da propaganda religiosa e do governo islâmico. A partir daí, Maomé agora já era o chefe de uma comunidade muito promissora e com algum potencial de crescimento, mas acontece que os cristãos heréticos daqueles lados da Arábia eram um tanto intransigentes ainda, e mais ainda os judeus, que não aceitavam de forma alguma a missão profética de um gentil. Logo, toda aquela ideia de pregação e conversão na base do convencimento era coisa do passado na cabeça de Maomé. Pregação era coisa de cristãos aventureiros, e para ele, essa não era uma forma eficaz de conquistar pessoas e territórios para sua doutrina. Aos olhos de Maomé, a via mais eficiente era da diplomacia, e se fosse preciso, mesmo a guerra era um meio válido. E por falar em validação, Maomé buscou justificar a sua religião perante judeus e cristãos afirmando que ela também tinha origens abrahâmicas, ou seja, em Abraão, dizendo que os árabes são descendentes de Ismael, o filho primogênito de Abraão, e no fim das contas, Abraão não era nem judeu e tampouco cristão. Com isso, Maomé quis pôr em pé de igualdade judaísmo, cristianismo e o seu islamismo. A Caaba, por sua vez, foi aceita por Maomé, que a transformou em local de culto a Alá, pois teria sido a Caaba, segundo diz o próprio Maomé, edificada por Abraão como altar de veneração ao Senhor. Ao mesmo tempo que Maomé concluía sua doutrina, ele promovia a guerra. Juntou um exército com centenas de discípulos seus e partiu pra cima de Meca com tudo. Venceu a batalha de Badir, perdeu a batalha de Yohud, foi cercado sem sucesso em Medina, e aos poucos foi ficando muito popular por todos os lados. O povo humilde de Meca sentia um certo rancor pelos coraixitas, vistos como exploradores, e no meio de tudo isso, o islando suposto profeta Maomé seguia ganhando muitos adeptos. A aprovação popular de Maomé passou a ser tanta que, sem desferir um só golpe, Maomé entrou vitorioso em Meca, sua cidade natal, em 629. Três anos mais tarde, retornou à Meca em uma peregrinação a Caaba, e tendo voltado novamente à Medina, morreu lá mesmo, em junho de 632. Agora vamos entender aqui um pouco os pontos doutrinários do Islã, começando pelo Al-Corão, palavra árabe que significa a recitação, e como todos sabem, este é o livro sagrado do islamismo, né? E basicamente, diferente da nossa Bíblia, que tem vários escritores, Maomé é o único formulador de toda a doutrina contida no Corão. E o Al-Corão significa recitação, porque enquanto Maomé doutrinava os seus adeptos, estes iam anotando cada palavra que saía da boca de seu mestre. Vinte anos após a morte de Maomé, todos estes escritos foram organizados, divididos em 116 capítulos, ou suras, que por sua vez estavam subdivididos em versículos. Os capítulos foram dispostos conforme o tamanho, com os mais extensos em primeiro lugar. E graças ao ímpeto expansionista de Maomé, o Islã em pouco tempo tomou toda a Arábia, Alá, dali por diante, será o nome de Deus em árabe. Deus este que, depois de escolher uma série de profetas que vão de Adão até Jesus, lhes enviou, por fim, um profeta da sua própria nação, o próprio Maomé. E, assim, essa foi uma abordagem mais histórica, né? Eu ainda pretendo fazer vídeos pra gente entender o que está no cerne do Islã, as correntes principais, a doutrina moral, a fundamentação dessa doutrina, as leis da charia e alguns erros no entendimento de Maomé, que fazem dele, no final das contas, um falso profeta, né? Tente-se dizer. E também como se deu essa expansão fenomenal do islamismo pra fora da Península Arábica, pois eu já disse aqui, né, algumas vezes, que a forma tão veloz com que os Maométanos conquistaram o norte da África, a Pérsia, e chegaram até mesmo a tomar uma parte considerável da Europa, é um verdadeiro fenômeno militar, sem precedentes até então. Mas eu termino aqui esse vídeo com uma reflexão. O Islã, na realidade, é um grande emaranhado de velhas crenças advindas do judaísmo e também de um cristianismo deturpado. Que, aliás, foi o que Maomé conheceu do cristianismo, né? Ele conheceu o cristianismo pela boca de uns hereges orientais do Império Bizantino que, vez ou outra, trombavam Maomé nas caravanas dele. E ele conheceu mal ainda, mesmo as heresias. Mas, pensa assim, ó, se a igreja estivesse melhor representada naquelas terras onde Maomé nasceu, no século VII, se ele tivesse entrado em contato com o verdadeiro cristianismo, e não com o cristianismo distorcido, que foi o que ele conheceu, e se ele tivesse aderido a essa verdade, o quanto será que a igreja não teria prosperado a mais no Oriente e, talvez, no mundo todo? O destino do mundo seria completamente outro. Muitos confrontos seriam evitados e a vida da igreja na Ásia e na África teria sido muito mais fácil. Mas como o SI não faz história, né? Então, é isso. No mais, é isso. Like se gostou, se inscreva caso você tenha caído de paraquedas e esse seja o primeiro vídeo que você vê por aqui. E caso você já tenha feito isso, já tenha se inscrito, dado like, comentado, e você queira me ajudar ainda mais, ainda dá pra você se tornar membro do canal, porque, como você pode ver aí na tela, quem se torna membro tem sempre seu nome na tela no final de cada vídeo. Estes são os apoiadores do canal. Além disso, eu vou tentar dar uma moralzinha ainda nos benefícios pra valer mais a pena pra quem tá pagando. Então, eu conto com o seu apoio, tá? Ajuda nós aí. Eu vou ficando por aqui. Um grande abraço, fica com Deus, e até o próximo vídeo. Eu fui. Um grande abraço, fica com Deus, Um grande abraço, fica com Deus,